Realmente é incrível. Bem, a Maiara Dias quadrilha é presa em flagrante após assalto à loja de informática, é isso? É isso mesmo, vamos lá, isso aconteceu em Manaus, e a gente traz os destaques e as imagens para vocês verem como é que foi toda a organização, toda a movimentação dessa quadrilha que aterrorizou ali esse empreendimento. Quatro homens acabaram presos em flagrante após esse assalto. Há essa loja localizada no centro do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. A loja trabalha no ramo de equipamentos e acessórios de informática e foi invadida no final da tarde da última terça-feira pelos integrantes da quadrilha armados com revólveres e pistolas de grossos calibres. Total, telefones celulares foram levados, uma quantia em dinheiro e acessórios diversos foram colocados em mochilas pelos criminosos que estavam em um carro modelo Fiat branco. No momento que a quadrilha saiu da loja e iniciou a fuga, apareceu uma viatura da polícia militar sendo iniciada uma perseguição digna de filme, em alta velocidade pelas ruas do centro de Manacapuru. O carro que estava com os bandidos foi interceptado na avenida Eduardo Ribeiro, não houve troca de tiros e todos foram presos em flagrante. Um grande número de populares, como a gente está vendo nas imagens, se aglomerou no local e muitos ainda tentaram agredir os assaltantes, mas os policiais acabaram solicitando reforço e a quadrilha foi levada, retirada do local rapidamente. Os quatro presos foram identificados como Maicon da Silva Pereira, de 35 anos, Johnson de Souza Dias, de 21, Ítalo Belém da Silva, de 21 e Gustavo Tavares Lopes, de 25. De acordo com informações preliminares, a quadrilha era formada por bandidos de Manaus e Manacapuru. Todos os integrantes já têm, é claro, passagens por roubo, por crimes, por assaltos, então todos já têm ali uma longa ficha criminal na polícia, continuaram assaltando e agora, por sorte, eles assaltaram essa loja e no mesmo momento, uma viatura da polícia militar passou no local, iniciou essa perseguição e conseguiu interceptar essa quadrilha, levar todos presos. Infelizmente, não deixou que a população desse ali um recadinho, mas o que importa é que foram todos presos em flagrante. Foram presos e foram salvos ao mesmo tempo pela polícia, porque a população já estava pronta para poder fazer com que ele conheça o próprio Lúcifer, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, a população de Manaus está revoltada e eles estavam à prontidão para poder bater nesses quatro indivíduos, viu? É impressionante, mas que bom que a polícia agiu de forma rápida, de forma correta, passou na frente ali da loja, né? Por sorte mesmo, mas que bom que eles foram apreendidos e que eles fiquem atrás das grades até pagar pelo que fizeram. Realmente é impressionante. Eita, Manaus! Ai, Manaus! Rapaz, o negócio está sério por lá, viu?